Oi, povo bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra você no nosso canal mais episódios da nossa série de The Sims 4. Essa série que eu gosto tanto e vocês gostam tanto e tem tanto sucesso aqui no canal. Afinal, senhores, não tem como, né? Temos o que aí? Donatella e Carmenzinha, essas duas Sims maravilhosas. Mãe e filha que são totalmente diferentes uma da outra, né? Mas essa é a graça do rolê. E se você gosta das séries The Sims 4 e quer ver com mais frequência aqui no canal, é muito importante que você continue representando a força que essa série tem, que é como? Deixa aquele gostei, galera. O gostei é muito, mas muito importante. Então já deixa aquele gostei aqui no vídeo que ajuda demais na divulgação de The Sims 4 aqui no canal. Mas se você não conhece a série, eu vou deixar um link com todos os episódios da série aqui pra vocês, aqui embaixo na descrição e aqui em cima no cardzinho também. Mas, galera, no nosso último episódio a gente meio que dá uma reparada aí que estamos próximos, bem próximos da falência, né? Por quê? Porque Donatella só trabalha duas vezes por semana, cara. Inclusive está no trabalho agora, eu jurava que ela ia ser promovida, mas, cara, não. Ela está um pouco longe ainda de ser promovida. Ela acabou de entrar na casinha de bom desempenho, né? Mas, ó, cara, Manoel, pelo amor de Deus, ela trabalha duas vezes por semana, mas quando trabalha ela volta com dois contos e quatro... Dois contos, mano? Mil novecentos e onze, cara. Ainda bem, ela fez um ótimo trabalho e Donatella ganhou um dia de folga. Bacana, bacana, senhores. Pelo menos isso, né? Então, tudo indica que na próxima vez que ela for trabalhar, a gente vai ficar mais perto ainda da promoção. Não acho que ela vai ser promovida na próxima vez, mas, né? Né? Talvez, quem sabe. E, cara, deixa eu ver se o Caleb está aqui em casa ainda, que a gente... Hum, ele já foi embora, mano. Ah, cara. A Carmenzinha tinha dado uma passada lá na casa dele no último episódio, voltou com ele aqui pra casa. E estamos aí com um plano muito do ambicioso de fazer Donatella virar uma vampira, né, galera? Mas eu tô pensando aqui. Tô com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio de fazer a Donatella virar vampira. E aí a gente ter problema no lance de ela ser promovida. Se bem que ela trabalha à noite, né? Então, pelo menos isso é bacana pra uma vida vampira. Se ela for vampira, ela vai conseguir continuar trabalhando aí, né? E, cara, toda vez, toda vez que a Carmenzinha tá dormindo, ela acorda com susto, mano. Pelo amor de Deus, criança. Pelo amor de Deus, é melancólica. Eu consigo mudar esse traço dela, galera? Eu juro que eu tô me arrependendo de ter colocado ela como soturna. Porque ela fica triste toda hora. Mas vamos continuar aí na missão de tentar fazer a Carmenzinha ser uma criança feliz. Praticando esportes, brincando bastante. Vamos tentar combater isso aí, né? E ela tá com vontade de enviar um SMS triste. Ó, tadinha. Tadinha da criança. Eu acho que ela não fez lição de casa ainda, mas não tem problema. Ela é uma aluna de excelência, né? Isso já é bacana. Se ela já fosse uma boa aluna, eu já ia ficar satisfeita. Mas ela é uma aluna excelente. E ela vai o quê? Chorar pra se acalmar na cama da mãe. Né? Na verdade, não vai mais porque ela tá indo pra escola agora. Uma coisa bacana é que, pelo menos, ela voltou do trabalho com uma grana legal. E a gente consegue comprar aquele computador que estávamos tanto querendo, né, galera? Por quê? Porque o computador é uma boa pra gente tentar ganhar uma renda extra. Seja jogando videogame, escrevendo livros e tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente estar com um computador aqui na casa, né? Que não tinha, né? Não tinha. Então, vamos colocar aqui uma mesinha bonitinha. Legal. Um computador. A gente não precisa gastar muita coisa. Que legal. Um computador. É o preço. É o fucking preço. Quase tudo que eu tenho, cara. É quase tudo que eu tenho. Ok. Vamos comprar esse aqui que é o mais completo mesmo, galera. Ele é o que a gente consegue adquirir mais habilidades. Ó, dá uma ligada. A gente consegue videogame, praticação, comédia, escrita. Aqui é só videogame. Praticação, comédia, escrita. Tá, não. Tudo bem. Esse aqui é melhor, mas esse aqui a gente consegue as mesmas coisas. Não vamos gastar tanto. Pronto, ó. Lindinho. Lindinho. Só o computador aí que é da geração da avó, né? Mas o importante é que tem que funcionar. Se funcionar, tá tudo certo. Então, Dona Tela, se eu não me engano, galera, hackear era um negócio legal. Hackear era um negócio que funcionava bem. Então, vamos colocar aqui pra ela praticar a programação. E aí, da programação, ela vai pro hacking, se eu não me engano. A gente... A filha da Ariel, eu esqueci a Melody. Nossa, como é que eu lembrei? Numa série muito, mas muito antiga nossa aqui de The Sims 4 no canal. Uma das primeiras era a Hacker e conseguia hackear algumas coisas por um preço bacana. Então, vamos tentar partir por aí, né? E pelo que eu vi, tá... Ô, criança, a mamãe quer usar, minha filha. Isso, obrigada. Vai fazer a lição de casa. Vou botar ela aqui pra fazer a lição de casa. Vá fazer a lição de casa, porque a gente quer você, um aluno, nota 10. Não tem faculdade aqui ainda, mas se sair essa faculdade ao longo de sua existência, você vai fazer uma faculdade. Galera, eu tava pensando aqui. A gente tá com mil reais ainda. Mil reais ainda. E temos aí essa parte da varanda que a gente não fez absolutamente nada, 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 nada. Então, vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa que vai entreter essa garota, né? Será que a gente consegue, sei lá, um instrumento musical, um brinquedo, alguma coisa assim? Porque, mano, ela é muito triste. Ela fica muito triste. Eu consigo botar uma porta aqui pra utilizar essa varanda daqui também? Seria interessante, né? Mas a... Opa, peraí. Mas a varanda de baixo, eu tenho certeza que a gente consegue. Então, vamos ver se a gente tem algumas coisas aqui ao ar livre pra criança. Seria legal a gente ter uns brinquedos. Olha que bacana, galera. Tem aqui um kit iniciante de menino bruxo. A gente pode colocar isso aqui pra ela brincar, cara. Várias coisas diferentes assim pra estimular ela, né? Deixa eu ver aqui. Brinquedos. Ó, a gente consegue colocar um trepa-trepa aqui na varanda também, mano. Por que não? Tudo pelo amor à filha. Vai ter até um trepa-trepa aqui na varanda pra você. Se você reclamar, eu vou jogar fora. É pra brincar horrores aqui. A gente quer tentar fazer você sair dessa depressão em que você se encontra, Carmenzinha. Então, ó, brinca horrores. Vira aquela criança blindona. Porque é mais interessante que uma criança triste. E ela foi lá, brincou e ainda tá triste. Ok. Talvez brincar no trepa-trepa não seja coisa dela. Vamos ver se fazer um experimento deixa essa criança feliz. Né? Vai lá. Eu vou até vender o trepa-trepa porque a gente colocou ela pra brincar e não adiantou de nada. Não fez nenhum negocinho no modificador de felicidade dela. Gastei uma grana, mano. Mas ok. Vamos lá. Deixa eu ver se mexer com a ciência deixa a criança um pouco mais feliz. E galera, está de noite. Está de noite é o quê? É o momento de convidar Calebzinho. Mas cara, antes de convidar o Caleb pra gente talvez tentar uma transformação vampírica aqui nesse episódio, eu queria visitar aquela mansão daquele brother que ligou uma vez pra gente e disse que o nosso pescoço era muito atraente. Porque eu estava lendo nos comentários e muitos de vocês falaram que a casa dele realmente parece casa de vampiro que tem caixão e tudo mais. Então, eu queria estar dando uma explorada aí na casa aqui do Conde Vladislaus Stradus IV, né? Pra ver se a gente... A gente tem algumas coisas interessantes por lá. Ou se talvez seja interessante ele nos transformar. Não sei. Talvez. Galera, eu estava aqui tomando uma água. E o brother simplesmente desapareceu. Este senhor tem cara de ser muito mais poderosíssimo. Muito mais. Dona Tela foi até embora, saiu correndo. Mas, minha querida, não fuja. Não fuja. Vamos bater ali na porta que eu quero que você tenha relação com esse moço. Afinal, ele já te ligou uma vez e disse que o seu pescoço era lindo. Pode entrar. Ok. Cacete, mano. Ele tem até um... Qual que é o nome disso aqui? Não é acordeon? Tem um piano doido, mano. Tá. Sabe o que é... Galera, a missão aqui é encontrar um caixão. Deixa eu ver. Eu estou olhando aqui na parte de baixo. Tem... Tem subsolo lá. Caraca, olha a casa desse maluco, mano. Dona Tela conseguiu furtar um objeto. Ela roubou uma teia de aranha. Dona Tela. Sempre... Sempre Dona Tela, ó. A gente pode furtar várias coisas doidas. Cara, que medo da casa desse maluco. Ok. Aqui tem uma masmorra. Uma escada que sobe. O que é que tem no fundo da escada aqui? É um escritório. E pelo que eu vi, a gente tem um subsolo aqui. Aqui tem caixão. What the fuck? Dormir, remédio de carpoce. Dormir. Que doideira. Dona Tela, vai lá dar uma nanada ali, ó. Faz uma dormidinha rapidinha ali no caixão. Só pra gente ver como é que é, Dona Tela. Só pra gente ver como é que é. Olha lá. Que doido. Ela tem muita cara de vampira, mano. Ela tem muita cara de vampira. Dona Tela precisa virar uma vampira, gente. Pelo amor de Deus. Eu achei mais interessante a gente tentar uma amizade sincera com esse moço aqui. Eu achei mais interessante. Então, Vlad... Ih, a gente já começou como? Começamos ali no negativo, né? Então, Dona Tela. Cega lá. Dá um conhecer. Ele tá se sentindo muito inspirado. E você tá animado. Inspiração com animação sempre dá uma coisa boa, né? Ó, tá vendo? Já, ó. É maligno. Galera, esse brother é mais interessante. Esse brother é muito mais interessante da gente ter alguma coisa. Agora eu tô confusa. Porém, se tanto, adavia... Eu vou deixar aí engatilhados os dois, né? Vamos deixar os dois engatilhados pra ver o que é que daria certo aí. Eu vou colocar ela pra se entusiasmar com o lance de furtar. Ela foi roubar a cadeira? Tentar furtar. Ela foi roubar a cadeira. Não, Dona Tela. Que cadeira que tu foi roubar? Peraí. Ela vai subir mais um. Não, aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ih, meu irmão. Passou a mão. Passou a mão. Dona Tela é genial, cara. Mas ok. Vamos aqui, então. Acabamos de roubar ele. Vamos lá falar pra ele que é legal roubar, né? Falar, mano, acabei de te roubar aqui. E foi muito louco. Vamos ver se ele acha bacana. Ele acha bacana. Legal, galera. Bom, a gente ainda tá num saldo negativo aí com o Vladislau, os estrados. Ih, gente. Será que não é pra ser, não? Galera, vou tentar roubar a carteira dele pra ver quanto que... Ih, ele assustou a gente com o bagulho vampirístico, mano. Ih, a Dona Tela já pegou e já foi... Botou ali uma pressão no brother. Ih, eu tô achando que talvez a gente não consiga nada com ele mesmo. Porque eu tô achando que eles não têm química mesmo. Ela e o Caleb tinha. Fui tentar dar uma estorquida nele ali. E, galera, vou implorar perdão. Eu queria ter uma boa relação com esse brother porque ele é rico. Ou não, né? Ou a gente pode tentar roubar ele várias e várias vezes também. Ok, a gente conseguiu dar uma visitadinha aqui, né? Vimos aí que é uma casa bem legal. Eu tô na dúvida, galera. Digam aí pra mim nos comentários se vocês acham que é legal a gente brigar com o vampiro. Não, Gabriel, não precisa falar mais nada. Eu já decidi aqui. A gente não vai ter nada com ele mesmo. A gente vai sair na mão aqui com o brother agora. Vamos ver qual é a skill da Donatella. Moço, cadê seu cabelo? Fiquei confusa. Ele meio que virou o Nosferatus, cara. Que doideira é essa, viado? Demou pau no brother. Ele entrou numa forma maligna, mano. Olha só, galera. Tô chateada porque esse brother tem cara de ser um vampiro maligno e Donatella queria ser uma vampira maligna. E a gente talvez tenha quebrado aí toda a nossa chance de ser uma vampira maligna aliada a ele, né? Eu fiquei um pouco chateada agora. Fiquei um pouquinho chateada. Mas, galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Ajuda pra caramba aqui na divulgação do canal, na divulgação da série The Sims 4. E mostra que vocês querem ver cada vez mais The Sims 4 por aqui. E se você não é inscrito no canal e quer fazer parte dos bonitos e receber todos os meus vídeos, não se esqueça de clicar aqui na minha cara pra se inscrever. É só clicar na cara. Todos os vídeos da nossa série The Sims 4 estão aparecendo desse lado aqui também, pra você tá dando aquela conferida. E tem um desafio muito bacana que eu fiz, que tá aparecendo desse lado aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Muito bem, pra ti. Um beijo, loeira. E eu fui!